Eu vou, eu vou, eu vou, gravar agora eu vou Na minha infância, Pararatimbu era basicamente sete anões voltando do trabalho, indo pra casa alegremente, cantando inocentemente pela floresta Hoje em dia, Pararatimbu é o que? É um funk que fala sobre... é um funk, velho, não preciso falar mais nada O não famoso vem aí, se você não quer assistir, deixa esse vídeo e vai dormir Aquele momento que eu levo choque de novo no teclado, não grave de pé no chão, tá? Não grave de pé no chão porque não é uma boa ideia gravar de pé no chão Fala galerinha não famosa, eu aqui mais uma vez, ainda não famoso... ah vá Eu vi... eu pedi pra galera... caraca moleque, caraca moleque, eu tô com a língua presa Essa semana eu pedi pra galera lá na página oficial do canal, que é facebook.com barra ou não famoso, a quem interessar, quem quiser curtir a página já tá aparecendo aqui Aproveita e vai lá e curte agora pra gente não perder tempo, se você... já enrolei demais já Essa semana eu pedi pra galera lá na página oficial do canal, pra que eles me sugerissem uma música pra eu estar comentando aqui Eu pensei sinceramente que ia vir um Renato Russo, ia vir um Engenheiros do Havaí, não veio Quer dizer, até veio, só que por maioria de votos a música é escolhida pra eu estar comentando aqui hoje Eu vou, eu vou, sentar agora, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, sentar... Deus é testemunha do quanto eu evitei, eu evitei parar pra ouvir essa música, tá ligado? Música, música, música... O que foi isso? Foi eu tentando imitar o que? Eu tava tentando imitar alguma coisa? Não Garrei uns 85 nojos já, já, já garrei já, no começo Mas como a maioria pediu pra eu comentar essa obra-prima de uma capivara demente possuída por uma jumenta Uma capivara demente... Como isso faz sentido, velho Então vamos comentar esse peido de vaca do Pararatimbum Pararatimbum que vem do grego Pararatim... Bostas Tão bosta quanto essa piada, no caso, né, ó A piada ficou um pouquinho mais bosta ainda que... Véi, fiquei com vergonha A música começa com a cantora falando a primeira pessoa do singular Eu me recuso a cantar a música, tá? Você sentiu falta eu interpretando o trecho da música? Eu não vou, né? Não, não vou A música começa com a cantora cantando na primeira pessoa... A música começa com a cantora cantando, sim Não, a música começa com a cantora peidando A música começa na primeira pessoa do singular A cantora fala Eu vou Eu vou Sentar agora eu vou Eu vou Eu vou É meio Chapolin colorado, né, velho? Eu vou Sim, eu já sei Eu vou Então vai Apesar de que nesse trecho a palavra sentar tem uma leve conotação sexual Pra mim não Pra mim, eu não consigo imaginar outra cena a não ser uma pessoa bugada, sentando, no caso É, é uma pessoa que entrou em loop infinito entre a ação de estar de pé e sentar Assopra esse cartucho, velho! Eu definitivamente não consigo ver sensualidade na escrotice Eu vou Eu vou Sentar agora eu vou Eu vou Eu vou Sentar agora eu vou Eu vou Eu vou Então senta! Deita! Agora rola Boa, garota! Todos os requisitos pra ser uma verdadeira cadera Ah, tô brincando Aí do nada a cantora Essas aspas aqui não querem dizer nada, tá? Do nada ela passa a cantar pra segunda pessoa do singular No caso, ela tava cantando na primeira pessoa do singular Tava dizendo Eu vou Eu vou Eu vou Do nada ela passa pra segunda pessoa do singular e começa a cantar pra alguém A quem a gente não sabe exatamente quem é Só sabe que é um menino É um menininho Ela tá cantando pro menino Menino, deixa Menino, senta Qual é? Menino, não esqueça Mexer com essa novinha vai te dar o quê? Vai te dar dor de cabeça Que novinha, velho! De onde é que saiu a sua novinha? Ah, eu falando em vozete Mas o que mais me deixa intrigado Intrigado O que me deixa intrigado é o trigo Mas o que mais me deixa confuso nesse trecho É o fato de que ela manda o menino sentar Ela fala pra ele sentar Ela diz assim Senta Se havia alguma conotação sexual Na palavra sentar Ah, ficou estranho o negócio aí Aí pegou meio mal pra esse menino, cara Talvez seja uma indireta pra ele sair do armário, tá ligado, né? Tipo, ah, essa novinha aí vai te dar dor de cabeça, velho Então, o que que você faz? Você vem e senta Não é um jeito muito sutil de dizer pra pessoa sair do armário O pior é que na sequência complica um pouquinho mais Porque ela fala que é pra deixar a novinha mostrar como ela faz Porque depois de alguns dias ele vai tá pedindo mais Que? Vai tá pedindo mais o quê? Parou, parou Parou, parou Parou Parou, parou Parece que eu tô bêbado Eu não tô Só um pouquinho É percebível Você não ouve essa insinuação Então nesse caso Esse funk não faz sentido Qual é o funk que faz sentido, cara? Tem funk que faz sentido? Funk não faz sentido Funk e sentido são dois opostos que não se atraem Inclusive foi meio funk isso que eu falei Porque não teve sentido nenhum Mas repara só comigo Primeiro ela pede pro menino não mexer com essa novinha Por quê? Porque vai te dar dor de cabeça Então o que você faz? Você senta, deixa Aí na subsequência ela meio que se contradiz Porque ela diz que é pro menino deixar a novinha ensinar É pra deixar a novinha mostrar como é que você faz Eu buguei, o que eu faço? É pra eu deixar a novinha? É pra eu ficar com a novinha? É pra deixar a novinha fazer O que você quer do meninão aqui? Você quer que eu sente? Eu não vou sentar Tudo errado, tudo errado Vai plantar giló Eu nem sei o que é giló Mas se você plantar giló Aí você não vai fazer funk Conserta essa cadeira aí pra sentar direito Que nem gente decente Então galera, na real Na real eu esqueci de tirar a gravata Na real esse tipo de bosta É exatamente o tipo de bosta que mais me deixa frustrado Não pelo fato de existir Mas pelo fato de que não é direcionado pro público Que deveria ser direcionado Se fosse só um funk direcionado pra galerinha acima de 18 anos Curtir nos bailes e fazer a festa Fazer o lê-lê-lê Pra quem curte esse tipo de funk Tranquilo velho Cada um curte aquilo que quer E faz aquilo que gosta O problema, pelo menos no meu modo de ver É perceber que a galera que curte esse tipo de música Pelo menos a grande maioria Ainda não tem 18 aninhos Ainda não sabe o que é da vida E através do livre acesso a conteúdo musical desse nível E às vezes até pior Algumas crianças de 12, 13, 14 anos Por que 14 pra mim ainda é criança? Desculpa! Eu fui criança até o 16 Eu queria ser criança até hoje Essa faixa etária dançando, descendo até o chão Acaba por acreditar que brincar é menos interessante do que sentar E acaba por enxergar malícia onde não existe Inclusive no conto de fadas da Branca de Neve dos Sete Anões Então é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui no canal do Famoso Se você gostou Não esquece de deixar o seu joinha aí pra ajudar na divulgação Isso é muito importante É importante mesmo Tipo muito, muito, muito Então vai lá, deixa o seu joinha Deixa o seu comentário também Dizendo o que você achou desse vídeo E outras músicas que você gostaria que eu comentasse aqui Se você for novo no canal Se inscreva clicando nesse botãozinho vermelho Que tá aparecendo por aqui É só clicar aí Você vai receber as atividades Eu sempre falo a mesma coisa Eu vou ficar enrolando aqui pra você clicar Eu vou cantar uma musiquinha No dia que a gente casa Tudo é uma beleza Tudo satisfaz Mas já faz mais de 15 anos Que nós temos junto Eu não aguento mais Você já me quebrou o braço Eu já quebrei tua perna Isso não foi legal Quando nós namorávamos Tudo era tão bom Agora virou quebra pau Eu tenho que gravar essa paródia Eu achei legal Beijo pra Lia LS Pra Jéssica Bugoni Pra Vanessa Menezes E também pra Caroline Cordeiro E um abração pro Jonathan Simeone E pro Rogério Ribeiro Lá de São José dos Campos De São Paulo E é isso aí Valeu por ter assistido até aqui Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Se o mundo não acabar Se eu não morrer Se o YouTube eventualmente não falir Se eu ficar famoso Eu volto também Beijo e abraço não famosos E tchau Hoje não vai ter Coca-Cola Nem suco de acerola Só vai ter água da torneira Hoje eu teco o pé na fossa Mais pobre que a desgraça Devendo é pra cidade inteira E traz pra mim Um ovo de codorna Tanto faz Enfim Aqui em casa só tem ouve e arte Enfim